E aí, pessoal? Beleza? Mãe do Magico Abilidade Lógico de Level. Temos aqui o desafio de... Lembrando que eu já tenho ele, né? Eu tenho os últimos desafios que ele pucado. Eu só vou pegar a medalha, mas nem vai dar pro país, tá? Que bosta, né? Mas vamos lá. Aqui é o seguinte, tá? Aqui você só vai poder colocar dois heróis. Eu vi o pessoal colocar a Prima-dona. Esse Corvo Negro. Eu fiz também com a Prima-dona e a Perseguidora. Deu certo, mas assim, passo assim raspando, tá? Se você tiver outros heróis, geralmente eu vi essa combinação. O Jonas com o Cavaleiro Rosa. Ou o Jonas com o... Esse demônio aqui. Todos vão perdoar aqui. Tá? E Jonas com... Esse... Corvo no túmulo. Você vai tentando. Não deu em um, aí tenta em outro. Então eu vou com essa combinação, né? Que... Esse é o que a maioria tem, tá? Aí se não der, eu vou tentar com... A... Perseguidor... Eu vou lidar com isso. Soaring through the sky. Eu vou desacelerar Oh! Eu deixo num modo automático Ele está a guardar justificando E TEM! Então, tá indo tranquilo. Então foi, por enquanto, tranquilo. Não há onde ir. Não há onde ir. Caraca, tá muito rápido, velho. Eu sofri com a perseguidora. Fudeu, fudeu, fudeu. Fudeu, fudeu, fudeu. Isso. Ah, foi, cara. Eu preciso mais. Não. Uma. 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 Tchau, tchau.